Estados Unidos da América vai disponibilizar cerca de 280 milhões de dólares para apoiar projetos de desenvolvimento em Moçambique no âmbito do segundo compacto do Millennium Challenge Corporation. Tratam-se de projetos que procuram reduzir a pobreza através de investimentos significativos em áreas-chave, como saneamento e infraestruturas. Os compactos da Millennium Challenge Corporation são concebidos para alavancar o capital privado, apoiar o empoderamento econômico das mulheres e combater as alterações climáticas. Recorde-se que, em dezembro de 2020, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Moçambique anunciou que este segundo compacto da MCC se centraria na melhoria da agricultura e do transporte rural, duas prioridades nacionais identificadas pelo governo moçambicano. Na altura, o Executivo determinou também que o compacto se focava na província da Zambésia, cujo potencial para uma maior produção agrícola e para reduzir a pobreza era bastante assinalável. Criada em 2004, a MCC é uma agência inovadora de assistência externa do governo do ZEUA, concebida para executar programas que reduzam a pobreza nos países em desenvolvimento através do crescimento econômico.